Mas antes da gente começar esse vídeo aqui, gente, vocês tão procurando uma renda extra? Então eu vou apresentar pra vocês a Abnomo, essa lindeza aí na moral que vocês tão vendo que é uma plataforma de transações online, obviamente pra maiores de 18 anos, tá? Que através da análise de gráficos vocês vão investir se eles vão subir ou descer. Lembrando que obviamente existe o famoso risco de perda de capital, não tem como. Todo investimento tem seus riscos. Abnomo é um aplicativo muito simples de se usar pra realizar transações. E o saque é feito no período de alguns minutos, gente, ou até no máximo mesmo 3 dias. Pra conta bancária ou pra carteira digital do Paypal. E pra mostrar como que funciona, de verdade, eu vou fazer uma transação aqui na minha conta real. E aqui, olha só, vou botar o valor e eu tenho que dar uma boa analisada no gráfico e estudar mesmo qual é a tendência deles, se é subir ou descer. E tá bom, eu botei esse aqui, vamos ver se vai dar certo. E é claro, né, mano, o pai não erra, não tem como, olha só o quanto que eu faturei. Agora mesmo eu já poderia retirar esse dinheiro usando as opções bancárias que Abnomo tem. E pra ti que tem medo de investir, meu amigo, Abnomo preparou uma conta demo perfeita mesmo com 4 mil reais pra te treinar simplesmente. É só clicar no link da descrição e pronto. E como se fosse só isso, na verdade, na cara, utilizando o meu código que vai tá aí na tela, tu vai conseguir duplicar o teu primeiro depósito. Se tu botar 40, que é o mínimo, já vai virar 80. Botando 100 vira 200 e assim qualquer número até o infinito. É isso, links na descrição, pessoal, e bora pro vídeo. Então é o seguinte, só imagina comigo, tá o maior youtuber da Rússia. O cara tem literalmente quase 40 milhões de inscritos e faz, mano, meio bilhão de views por mês. Isso aí é tipo 3 vezes o que o Felipe Neto faz, tá? Pra vocês terem noção. Agora, imagina esse cara aí, mano, copiando o MrBeast. Só que agora eu vou falar pra vocês que isso aí, na verdade, é realidade. Exatamente, pessoal, o maior youtuber da Rússia tá na cara dura copiando o MrBeast. Literalmente, pra vocês terem noção logo de cara. O cara tá botando o rosto dele photoshopado nas thumbnails do MrBeast e fingindo que ele criou aquilo. E no final ainda, mano, pra piorar, o cara responde de forma arrogante e prepotente. Mano, cês tão prontos pra ver isso? Pra gente começar, enfim, o bendito nome desse canal da Rússia se chama A4. E como vocês podem ver, né, cara, os números são bem impressionantes. Na verdade, assim, ele não é da Rússia, mas sim é da Bielorrússia, mas qual a diferença, mano, eu não sei. Ele fala russo, né, então o público dele é russo. Tudo começou com o MrBeast expondo. Na verdade, começou com ele copiando, né, mas... Bom, o MrBeast botou isso aqui no Twitter. O maior canal da Rússia simplesmente pega minhas thumbnails e bota o rosto dele na frente do meu. Bora começar fazendo algumas comparações pra ver se isso é verdade, até porque o MrBeast é bem mentiroso, né, gente? Eu tô brincando, tá? Olha aqui a thumbnail MrBeast com seus amiguinhos na praia, mano, sobrevivendo 24 horas em uma ilha deserta. Tu vai entender logo, né, cara, mano? Olha essa thumbnail aqui. Botando uma do lado da outra, cara, literalmente parece a mesma, sabe? É ridículo, mano, isso aqui é só um plágio enorme. Ele pegou o modelo exatamente como que tá a thumbnail do MrBeast e tirou fotos na mesma pose. E se botou também no mesmo lugar. Mas a verdade mesmo é que o russo foi muito mais criativo. Ele conseguiu pegar a thumbnail do MrBeast e melhorar. Olha ali em cima, ele botou um texto. Cópia e inspiração aqui no YouTube, cara, dá pra falar que é uma coisa bem normal mesmo. Muitas pessoas gravam sobre o mesmo tema, falam sobre as mesmas coisas. Principalmente quando é um tipo de conteúdo comentado ou quando isso é possível. Também, naturalmente, quando alguém tá falando de uma história. Por exemplo, um documentário sobre a vida de alguém. Várias pessoas podem e devem falar sobre isso. E naturalmente algumas coisas vão ser exatamente iguais. Sabe por quê, mano? Porque fatos são fatos. Literalmente não consegue mudar um fato. Se eu falar em um vídeo que o Felipe Neto falou mal do Crepúsculo há muitos anos atrás. E outra pessoa comentar exatamente a mesma coisa e também botar o Felipe Neto na thumbnail. Olha, a gente tá falando sobre isso e também sobre um fato. A gente não pode mudar a história ou sei lá o tema. Mas claro, cada um vai contar a história de cada jeito. Diante da sua criatividade, motivação, sei lá tudo. Só que definitivamente não é a mesma coisa que tá acontecendo aqui nesse momento. E esse título do russo aí, se a gente traduzir, é realmente o mesmo título do MrBeast. A gente pode falar que no mínimo é uma grande inspiração, né? Só que o título eu realmente até compreendo. Porque às vezes realmente os títulos podem ser parecidos porque isso é meio limitado. Só que a thumbnail entrega muito. E no vídeo, ele realmente copia o MrBeast? Bom, pelo menos nesse aí não. Só que mesmo assim a gente já consegue fazer uma boa comparação. Enquanto o MrBeast realmente foi pra uma ilha deserta e passou 24 horas lá, mano. O canal A4, bom, pessoal. Na verdade, eles foram pra o estúdio com o Chroma Key e fizeram o vídeo assim de uma forma muito ridícula. Na verdade, assim, eu não quero desmerecer, sabe? É muito interessante eles alugarem um lugar e pintarem um cenário e tudo mais. Só que comparando realmente não é grande coisa. Entretanto, dessa vez, bora dar uma olhada nesse vídeo aqui que eles estão girando em uma porta giratória. Quatro participantes, mano. Quatro pessoas girando e quem ficar até o final ganha um prêmio. E é, mano, só mil dólares. Pra 20 milhões de views, eu acho que esse prêmio poderia ser maior, né? Mas tudo bem. É bem criativo, né, pessoal? O estúdio todo preto, uma recompensa. Eles girando é realmente bem interessante. Durante o jogo, eles têm que ficar acertando algumas coisas, o que torna mais divertido. Tipo, uma bola de basquete, um dardo ali. Mas se eu tô falando isso, eu acho que vocês já estão esperando, né? Vocês acreditam, cara, mais uma vez que isso é literalmente uma cópia, assim, absurda do Mr. Beast também? Bora começar pela thumbnail, mano. Será que eu preciso falar alguma coisa? Mr. Beast, dois anos atrás, eu há quatro, nove meses. Dá pra ver visivelmente, né? E uma coisa é que eles realmente poderiam ter feito uma thumbnail bem diferente. Até porque eles fizeram um estúdio, cara, tudo muito legal. Mas não, eles preferem copiar cada pose. Até a escrita dessa vez é thumbnail. Só que agora, diferente do vídeo da ilha que realmente o conteúdo era diferente. Dessa vez não, mano. Dá uma olhada aqui como que é o vídeo do Mr. Beast. No início, a gente já vê porta-diretória no meio e estúdio preto também. Até isso, os caras copiaram, não faz sentido nenhum. E depois vem as maravilhosas ideias, por exemplo, jogar o dardo, a bola de basquete que dá recompensa. Tudo isso foi tirado do vídeo do Mr. Beast, mano. Até mesmo os caras conseguiram copiar o ângulo da câmera. Ele girando ali, cara, com a GoPro segurando. E eu acho que eu até entendo, sabe? Se eu pudesse criar um vídeo assim com meus amigos, mano, recriar igualzinho do Mr. Beast, cara. Tu acha que não iria fazer? É claro que eu iria. Só que, no mínimo mesmo, eu falaria que é uma inspiração. E também, obviamente, não copiaria thumbnail desse jeito porque não é legal, sabe? É literalmente roubo de algo que, se não tem, cara, realmente deveria ter direitos autorais. É muito natural um youtuber pequeno se inspirar no Mr. Beast, sabe? E copiar assim, entre aspas, também. Só que um canal gigante como esse A4 é simplesmente ridículo. Com o tanto de visualização que eles fazem, mano. Eles podem muito bem pagar milhões de pessoas pra ter um bilhão de ideias diferentes. Eles não precisam disso, não tem necessidade, sabe? Só que, também, eles não pararam, não. Eu vi por uma parte que é bem mais séria do que simplesmente tá copiando só o Mr. Beast ou só os vídeos dele. Mas, antes, cara, que tal um vídeozinho esconde-esconde? Vocês gostam? O cara, literalmente, usou até mesmo a camiseta amarela, cara. Por que que eles não conseguem ser originais? O último é tirar a mão da Lamborghini e ganhar ela. Pelo menos, aqui, eles foram um pouquinho originais. Olha só, cara, trocaram a cor do carro e o modelo. Caramba, agora sim, eles estão se superando. Até porque pegar o mesmo carro pra fazer o vídeo, imagina só, mano. Acontece que isso aí não para no Mr. Beast, não, gente. Tem vários outros youtubers que esse canal aí já copiou. Como, por exemplo, esse canal aqui chamado Just Justin. Olha essa thumbnail aqui do cara maromba com a espada, mano. Eu fico me perguntando de forma verdadeira mesmo, mano, o motivo deles trocarem a cor da calça dele. Sendo que, literalmente, é o mesmo corpo, eles só botaram a cabeça ali, tá ligado? Ah, mano, e outra coisa que é bem ruim, na verdade. Mesmo que, obviamente, o canal original postou antes, o vídeo desse A4 aí, cara, tem muito mais de um milhão a mais. Mas é aquela coisa, eu acho que eles não estavam satisfeitos ainda. Tinham roubado o quê? Thumbnail, ideia, vídeo? Mas agora, que tal comercializar algo que também não é nosso? Só dá uma olhada nesse moletom aqui, gente. Diz A4, é bem bonito, né, cara? Um efeito The Dunnett, assim. Que a gente já conhece, eu acho que dos Simpsons até, mas beleza. Só que, agora, dá uma olhada nesse outro moletom aqui que o Mr. Beast vende. Pois é, mano, é simplesmente inacreditável. Vocês podem muito bem falar, eu entendo completamente. Tipo, ah, mas esse texto aí do Dunnett não é do Mr. Beast. E, de verdade, eu acho que não foi ele que criou definitivamente. Mas será que não é muita coincidência, cara, depois de tudo isso? Os dois botarem essa mesma fonte? Parece que é simplesmente inacreditável, né, mano? Só que depois dessas acusações aí, cara, que todo mundo viu, o que aconteceu? O canal A4 realmente se alegou assim que tava errado, percebeu? Mudou as thumbnail, os perdi perdão, alguma coisa assim? Bom, na verdade, não exatamente, cara. Na verdade, pensa o contrário disso aí. Ele postou isso aqui no Instagram dele, olha só. Tava totalmente em russo, tá, gente? Então, se não fosse por esse canal aqui, eu nunca iria conseguir traduzir isso tudo. Então, obrigado, Sunny. Ele botou o seguinte. Uma thumbnail? Isso não é nada. Melhor assistir a qualidade do meu conteúdo do que o do americano. Ele nem falou o nome do Mr. Beast, tá ligado? Falou o americano. Agora eu já tô rindo aqui, mano, porque ele botou eu faço 10 mil vezes melhor. É isso, mano, eu acho que isso aqui virou um stand-up, uma loucura. Ou será que ele realmente faz vídeos 10 mil vezes melhor que o Mr. Beast? Fotos demoram 10 minutos, gravar de 4 a 10 horas, tirando o editar e planejar a ideia. Peraí, mano, que ideia que tu tava planejando? Assistir o vídeo do Mr. Beast e reproduzir igual, cara, essa é a tua ideia? Bom sonho, amanhã tem vídeo novo e prestem atenção na qualidade. Eu acho que esse maluco é a pessoa mais arrogante que eu já vi no YouTube, sinceramente. Ele literalmente copia um monte de YouTuber, cara, e a resposta dele é basicamente... Fotos demoram 10 minutos pra ser tiradas. De fato, mano, eu acho que realmente pode demorar só 10 minutos. Mas e aí, e a ideia por trás da thumbnail? Que é tão simples assim mesmo, cara, por que que tu mesmo não faz sem copiar de outra pessoa? Porque exatamente ele tem que botar a mesma roupa do Mr. Beast. Vocês querem saber o motivo, mano? É porque a do Mr. Beast realmente é muito pensada. Cada thumbnail é única, sabe? Ele só quer reproduzir e conseguir a fama dele e realmente ele tem muita fama. Esse cara, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Agora eu vou falar um palavrão. Ele é um bobão, velho. É que seria tão fácil simplesmente eu admitir que, nossa, cara, eu realmente me inspirei no Mr. Beast. Só que no meu pensamento era realmente só uma imagem e não queria prejudicar ninguém. Já que é tão fácil sem tirar uma foto, cara, eu vou trocar minhas thumbnails. Então, já fazem meses que isso aí aconteceu. E adivinha, cara, todas as prints que vocês viram das thumbnails iguais foram tiradas hoje mesmo. O que significa que até hoje o maluco não trocou nenhuma. E nada aconteceu, cara. Sabe por quê? Porque se pá, o cara é russo, tá ligado? E o pessoal da Rússia não viu o vídeo ou simplesmente não se importou. Ele continua ainda fazendo milhões e milhões e milhões de views. E pá, cara, ainda, mano. Olha só que loucura. Provavelmente copiando ainda outros youtubers. Na verdade, mano, eu já me inspirei em muitas pessoas mesmo. Só que eu sempre tento deixar um pouquinho de crédito, nem que seja, sabe? Por exemplo, esse tema eu vi lá no canal do CF, mano. E por isso que eu fiz ele. Só que não é só isso, sabe? Com o tempo a gente vai se encontrando. Vai fazendo o conteúdo, a edição e tal, cara, mais a tua cara. Mesmo eu vendo esse tema aqui no canal do CF, mano, vocês podem lá ver o vídeo dele. É totalmente diferente, uma visão diferente. E isso é muito legal, cara. É disso que se trata, na verdade. E como esse cara com 40 milhões de inscritos quase, mano, tipo, faz isso simplesmente? Não se importa, não cria um conteúdo dele e sim fica copiando. Bom, a resposta eu acho que eu não sei, gente. Talvez vocês me digam aí nos comentários.